Apesar da gente ver ainda muitos casos de violência contra a mulher, a luta continua para que culpados dessa violência sejam punidos. O Agosto Lilás é uma dessas lutas que busca a proteção para a mulher, ganhando projeção em todo o território nacional. Sobre esse assunto, eu vou chamar o Bruno Protássio ao vivo agora, para que ele possa também, como é que a gente pode trazer informações importantes de como é que nós podemos ajudar também nessa luta, que é uma luta de todos, Bruno. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Wilson, a você e a todos que nos acompanham. E a gente fala muito sobre isso e o Agosto Lilás vem como uma ferramenta muito importante para dar visibilidade e também promover o debate e conscientização das ações que são necessárias nesse combate à violência contra a mulher. Nós vamos entrar mais nesse assunto do que vai ser desenvolvido a partir de agora, neste mês tão importante, com a Paula Lopes, que é advogada do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Paula, boa tarde. O que tem programado para esse mês de agosto aqui para o estado de Alagoas quando a gente fala nesse tema? Boa tarde. Boa tarde. Lembrando que a campanha do Agosto Lilás é muito importante porque são 17 anos da Lei Maria da Penha, 17 anos dessa lei que revolucionou, que faz com que a gente fale sobre os direitos das mulheres. E aqui em Alagoas, com esses índices alarmantes de violência, não só de violência doméstica, mas também de violência sexual e de feminicídio, nós precisamos realmente falar sobre esse tema, abordar, quebrar esse tabu da violência e conversar sobre isso em todos os setores. Então, a gente está com várias rodas de conversa em escolas públicas, sindicatos, comunidades, e estamos com a agenda ainda um pouco aberta. Para quem precisar, é só seguir lá e ir lá no Instagram da nossa ONG e solicitar a palestra, a roda de conversa. Também vamos ter agora o seminário para falar sobre o Agosto Lilás e diversas outras atividades que vão contribuir e acolher as mulheres que estão precisando sair da situação de violência. Então, se você, mulher, que está passando por alguma situação de violência nesse momento, procure ajuda agora, né? Não espere para depois, porque pode ser tarde demais. Quando a gente fala da violência contra a mulher aqui no Estado, qual é a realidade hoje? Quantos casos o centro tem acompanhado, de denúncias que chegam, de acompanhamento, é multidisciplinar para as mulheres? Enfim, hoje, quando a gente olha para o nosso Estado, quais são esses dados, quais são essas estatísticas? Bom, o que a gente tem é que os dados aumentaram. Somente a violência do estupro, por exemplo, cresceu 34%. Tivemos, no ano passado, 31 casos de feminicídio. Estamos acompanhando, assim, muito vigilantes, com muita preocupação, mas também entendemos que a rede tem crescido, né? Que temos mais serviços de atendimento e acolhimento à mulher, mas ainda não são suficientes. Como, por exemplo, o próprio Benedito Bentes, que é um bairro gigantesco e precisa lá de um serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência. Hoje a gente está fazendo esse atendimento gratuito, né? Com advogadas, assistentes sociais e psicólogas no bairro do Antares, atendendo Santa Lúcia, Benedito Bentes e toda aquela região da parte alta, que é uma região desprovida, né? Desse atendimento. Mas a gente vê com muita preocupação, principalmente no interior e nos bairros mais periféricos. A gente precisa de mais atendimento, de mais acolhimento e de mais acesso a esses direitos. Porque não basta só falar denuncie, denuncie, denuncie. A gente precisa ter um amparo a essas mulheres no pós-denúncia. Então, a gente fala sobre o tema, entendemos a importância do Augusto Lilás para debater a violência e explicar quais são os tipos de violência. São cinco tipos de violência que a Lei Maria da Penha traz. psicológica, moral, física, sexual e também a patrimonial. E que essas violências, elas são reconhecidas pela lei. Hoje a gente pode contar com a delegacia especializada, inclusive uma delegacia 24 horas aqui na capital. Mas nas cidades do interior ainda, a gente tem muito ainda a lutar. Então, é preciso avançar. Vamos continuar debatendo isso, avançando em nossos direitos, mas com muita preocupação, cautela e zelo. Porque denunciar violência não é tarefa fácil, mas é necessária. Importante esse alerta sobre os tipos de violências que existem. E se tiver alguém, por exemplo, nesse momento nos acompanhando, que passa por isso, quer entrar em contato com o centro, como é que é feito esse acolhimento, o trabalho de vocês? Bom, a gente recebe a demanda pelo Instagram, pelo telefone, que esse telefone acredito que está passando na tela. E também a gente vai até as comunidades, através de palestras, de trabalho de conscientização. Então, quem estiver passando por essa situação, procure ajuda, procure o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Se for uma situação muito urgente, liga 180 ou 190, que é da Polícia Militar, mas não deixe de pedir ajuda. Nem que seja para tirar uma dúvida ou sair de um local para outro que seja mais seguro, mas não deixe de pedir ajuda. Como diz a própria Maria da Penha, né? A vida começa quando a violência termina. E é a partir desse fim da violência que a gente quer reescrever as nossas histórias. Paula, muito obrigado pelas informações ao vivo com a gente. Não fique alerta, Wilson. São ações extremamente importantes. O Agosto Lilás vem para dar esse suporte ainda maior, que é um mês todo voltado para a gente discutir e debater este tema. E a gente fala muito sobre isso a cada semana, infelizmente, com casos que a gente dá de exemplo aqui, de violência contra a mulher. Já trouxemos um agora há pouco, inclusive, agora mesmo, durante o Fique Alerta. Então, é uma realidade que precisa ser combatida e mudada. Reforçando o telefone de contato do centro, do CDDM, que é o 991497490, para as vítimas de violência. São cinco tipos, então, o telefone está aí. Pode entrar em contato, se for necessário, também, para receber todo o acolhimento no amparo que é feito também, através desse trabalho. Volto com você, Wilson. Então, vamos lá.